As câmeras de segurança de um supermercado em Potirendaba registraram o momento em que dois homens entram para roubar o local. Armados e usando o capacete, eles abrem o caixa, pegam o dinheiro e depois fogem. A polícia foi acionada, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A quantia de dinheiro levada não foi divulgada e o caso segue sendo investigado pela polícia.